Vamos voltar aqui no projeto, vou vir aqui na nossa login activity mesmo, vou vir aqui ao final, acho que o final é bom. Vou colocar aqui, fun, call, forgot, password, activity, ok? Vamos parar de entrada uma view, view, view. E aqui eu vou colocar, vou utilizar o nosso live template, toastm, certo? E aqui eu vou colocar to do e o nome do método, certo? E agora a mesma jogada para o nosso signup activity, certo? Vou colocar aqui signup e aqui o nome do método correto, o nome correto do método. Show de bola, posso até quebrar aqui porque está lá em fshort, enfim, deixa dessa forma mesmo. O outro já é um fragmento, né? No branco a gente tem três links em tela, que é o link de recuperar a senha, depois de realizar o cadastro e depois de privacy policy, que é de acessar a polícia de privacidade. Privacy policy fragment, certo? E aqui obviamente não vai ser to do porque a gente já tem esse fragmento pronto. A gente vai ter que trabalhar o algoritmo que vai permitir a abertura desse fragmento lá na nossa main activity. Então a gente vai voltar para a main activity e vamos ajustar o código lá. Tem duas coisas que a gente vai ter que ajustar. O menu gaveta de usuário não conectado, né? Porque se ele está na tela de login, ele não está conectado. A gente vai ter que ajustar ele de uma maneira que... Deixa eu fazer o import correto aqui. Lá embaixo também para a gente continuar... Ah não, já foi. Enfim, a gente vai ter que ajustar o item selecionado do menu gaveta de usuário não conectado, porque se o camarada clicar lá no nosso call, privacy policy fragment, no nosso link, a main activity vai ter que voltar a ser a atividade de topo, da lista de atividades, mas com a tela, com o fragmento de privacidade aberto. E aí você vai ter que ter essa tela aberta e também vai ter que ter o item corretamente selecionado lá no menu gaveta. Imagina se você tem a tela aberta e o item é outro, certo? Vamos lá. Antes de prosseguir, deixa eu só fazer uma coisa que eu acabei vacilando. Vamos colocar esses camaradas vinculados aos pontos corretos do layout. Já vem aqui em conta de login. Esse camarada aqui, por favor, a gente peça exatamente esse daqui. Eu vou colocar aqui, um clique. Coloco o método correto. E aqui, o outro é aqui em sign up. Vou colocar aqui sign up. Certo. E o outro, na verdade, são dois layouts agora, né? Indicor de privacidade. Vem aqui. OnClick. Privacy Policy. Certo. Deixa eu fechar aqui. Eu coloquei no primeiro. Agora é o segundo. Que é o landscape. Show de bola. Agora a gente volta para a MancShift. Nosso primeiro ato é mexer no código de seleção de item. Então, item, init, nave, menu. Aí tem todo esse algoritmo aqui, que é o SaveStandState que vai ser utilizado para a gente manter o item selecionado. Quando mudar, tiver, enfim, rotação de tela, esse tipo de coisa. Reconstrução de atividade. E aqui, né? Para a gente, quando não tem reconstrução, a gente vai passar aqui. Esse camarada vai estar nulo. Ok? E ele vai direto para o primeiro item. Só que ele não vai mais poder ir para o primeiro item. Porque quando a gente aplicar o nosso algoritmo de abertura de atividade, que na verdade vai ser volta à atividade da MancShift, lá na login activity, ele vai voltar aqui como nulo. E a gente vai ter um outro item que vai ter que ser selecionado, que não é o primeiro item. É o item de política e privacidade. Então, eu vou vir aqui. Antes de continuar, deixa eu criar uma nova constante. A gente vai utilizar um valor constante frequentemente agora, que é o FragId. Vou colocar aqui, FragId. Certo? E eu vou vir aqui no nosso init.navMenu e vou colocar um algoritmo aqui que é assim. Val, vou colocar var, FragId, recebe. Intent, GetIntExtra. E eu vou colocar aqui a chave de acesso, que vai ser FragmentId, e se não tiver nada, é zero. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar aqui se esse cara for igual a zero, então esse camarada aqui vai receber o valor mesmo que ele deveria ter, de id, que é esse valor aqui. Tá? E eu venho aqui e faço assim. Ok? Show de bola. Se não me ver, esse cara pode ser nulo. Então, eu vou fazer isso aqui. Certo? Enfim. Então, o que ele vai fazer? Esse FragId vai ser preenchido lá no login activity. E ele vai vir com o id de item da política de privacidade. A gente vai verificar. Se ele for igual a zero, quer dizer que essa construção de tela, não reconstrução, construção de tela, ela não veio do acionamento do link de política de privacidade que está lá em login activity. Ela teve uma construção mesmo que o usuário abriu o aplicativo agora, por exemplo. Então, ele vai ter que colocar lá como primeiro item selecionado o item que apresenta todos os sapatos, todos os calçados. Certo? Caso contrário, ele veio sim, né? Quando esse camarada é diferente de zero, aqui é diferente de zero, ele veio sim lá da nossa... da nossa login activity com o item, né? O inteiro de item de política de privacidade. Então, a gente coloca o correto aqui, ó. Nem entra no código desse condicional. Ok? Aqui eu coloquei um force no pointer exception porque ele pode ser nido. Tá? Vou tirar esse camarada aqui. Show de bola. Tirar aqui também. Como não está tendo nenhuma reclamação, vamos seguir assim, né? Se fosse Java, se eu não me engano, eu teria que colocar algum código de verificação aqui porque esse camarada poderia ser nulo. Mas, enfim. Pode ser um engano meu. Vamos seguir assim.